Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui na Grande Nova, hoje vamos falar sobre os ninhos Algo que é muito importante, que interfere muito na produção das galinhas Então a gente tem que ficar muito atento a isso Eu vou mostrar aqui onde meus ninhos, onde eles estavam, onde eles estão no caso E eu vou mudar eles, vou tirar eles daqui de fora e vou colocar eles todos lá para dentro E eu vou falar com vocês porque isso interfere Então as galinhas gostam de um lugar mais escuro para botar Então aqui essa área é um lugar mais escuro E lá fora elas estavam botando muito em um ninho só, onde tinha uma parte mais escura E as outras estavam botando para o chão, botando em outros lugares Entendeu? Então a gente vai trazer eles para cá Aqui o bom é que esse cercado tem essa tela Que é muito importante, que não vai deixar as galinhas passarem para cá à noite Eu vou fechar, já tem uns preguinhos aqui embaixo, vou fechar E tem o portão também, que eu vou fechar à noite Isso vai ajudar bastante para elas não dormirem em cima do ninho, não dormir dentro do ninho Para não sujar a cama Porque também é algo que é muito importante, tem que estar sempre com a cama dos ninhos limpos Isso é muito importante E a gente vai tirar esse puleiro também Porque elas estavam acostumadas a dormir aqui dentro A gente vai tirar esse puleiro e vai colocar lá para fora Ou a gente vai colocar no outro cômodo Entendeu? Mas aí é bom que elas não vão ficar aqui dentro mais Elas só vão ficar aqui mesmo durante o dia para botar Depois elas vão ficar aqui para fora Eu vou colocar os comedores todos aqui fora E é isso aí pessoal, então vamos aos trabalhos Já volto aqui para mostrar como ficou Pessoal, olha só o novo lugar onde a gente colocou os ninhos Ficou muito bom, eu gostei muito O que vocês acharam aí? Ficou bom também? Esse cômodo, ele é 5x4 E aqui a gente dividiu Olha, aqui tem uma tela, a gente dividiu ele Ficou esse cômodo para cá, só para os ninhos Eu vou tirar esse comedor aqui Vou colocar ele ali fora, eu já coloquei o outro ali Eu vou colocar ele ali E olha, ficou muito bom, muito bom mesmo Eu gostei Ficou mais espaçoso para elas Do que lá, lá estava muito estranho, muito ruim mesmo Porque o outro era ali, não sei se vocês lembram Tem um vídeo aí, eu vou deixar aqui na descrição um vídeo Mostrando os ninhos ali, onde que era antes E a gente trouxe todos para cá Agora aqui vai ficar muito mais fácil para elas botar, não vai ter problema de ovos quebrados Nem nada, colocamos serragem nova Colocamos um polheiro aqui também para elas Porque isso aqui estava mais ruim para elas subirem A gente colocou esse polheiro aqui Então, ficou bem bacana Colocamos eles Colocamos dois andares de ninho Um, dois aqui Só lá que eu vou ter que fazer mais um para completar Mas eu gostei bastante O que vocês acharam? Gostaram também? Ficou bom? E aqui não vai ter disputa para elas Porque lá elas ficavam botando Somente em um ninho Só lá no canto Que tinha mais ovos Outros aqui, elas não botavam Botavam muito para o chão, né? Agora não Agora elas vão botar dentro dos ninhos Um ambiente aqui Quando eu apagar a luz A luz está acesa Quando eu apagar a luz Aqui fica mais escuro Fica muito bom Para elas botarem Elas gostam de um lugar mais escuro Então, é isso E depois, à noite A gente vai fechar essa porta Para não deixá-las dormirem aqui dentro Para não dormir dentro do ninho Para não sujar os ovos Para não sujar o ninho A cama, né? Do ninho Então, a gente vai fechar essa porta Essa tela aqui já Já vai ficar fechada E elas vão dormir lá Ou aqui, né? Que tem espaço também Aí ou elas dormem lá Ou aqui É isso aí, pessoal Novo lugar Para as galinhas botarem Gostei O que vocês acharam? O que vocês acharam, galinha? Gostaram? Sim Sim Eu acho que sim, né? Tchau Tchau, tchau.